O meu tronco começou a balançar muito forte, bracinho e pra baixo. Um movimento repetido, como o dos autistas. Só me dei conta que estava mexendo assim, depois de algum tempo, e por causa de um relance de estranhamento que captei em um olhar de alguém. Tentei parar o corpo, mas ele não obedecia. Tentei muitas vezes, e sem sucesso. O ritmo do vai e vem só fazia aumentar. Passou-se um tempo, não sei quando, e me tiraram daqui. E essa foi a mágica que me aconteceu por meio de um chá indígena. Todas as favelas, todos fluxos de rua, já sabe, né? DJ Douglas, vai, é ele de novo, hein? Aproveita que hoje é seu dia, vai, mulher, se revela em caló de que tu vai sentar. É no becô, na viela. Só tu senta, tu senta, tu senta com o cozinho. É só tu senta, 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 você tá com a sereca. É só tu senta, é só tu senta, tu senta com o cozinho. É só tu senta, tu senta, sereca. Essa tu-se tá, Oi, Tôs-te-lhe o o meu pai� E você e façam Tu-se é ta, Tu-se é ta, Cheira Toma que toma, Toma que toma, Toma pomata Toma que toma, Toma toma, Toma tomata Toma na jeira Na jeira eu vai toda Automate Toma que toma, Toma tomata Toma que toma, Toma tomata Toma na xereca, na xereca vai tomar Ela vem jogando pra valer, usa o bonde de pega de besta O GW tá no baile, o GV vai acabar contigo O GDG tá tocando, o G ele acaba contigo A novinha representa a firme, vai quicando, ela vai bonito Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico, sassaricando e saindo subindo Todas as favelas, todos os fluxos de rua, já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo E essa, foi a mágica Vinte e quatro por quarenta e oito, mas a favela vai tocar E aí Eu vou pegar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL